E aí, Kleber, como é que fica agora? Eita, meu Deus do céu! Meu coração, muito obrigado! Você me encoraja na vida, você me encoraja na casa, você me encoraja no altar. Como você, me tornou um homem corajoso. Eu tenho prazer na luta, vocês é filhos. Porque Deus não colocou uma Davila na minha filha, mas colocou uma Débora. Feliz dia! Quero dizer pra você que... Quando eu olho pro seu general, ele diz assim, eu vou, mas a glória dessa guerra é minha. Eu quero desejar pra você toda a glória e a honra desse ministério. Pra você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Senhor. Não me fizes, Senhor. Quero... Falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Na terça-feira, eu falei aos nossos jovens. Eu disse pra eles sobre áreas de influência. Quantos lembram disso? Diga amém. Amém! Lembram disso? Eu falei que Deus deseja levantar os nossos jovens. Para serem professores, universitários, políticos. Pessoas que... Lembram que a gente orou aqui por administradores e empresários. Nós oramos pra que Deus coloque vocês em áreas de influência. Porque existem muitas áreas. Que o diabo tem muito interesse, mas ele quer essa área. Ele quer pra ele. E uma das áreas que nós falamos na terça-feira, preste bem atenção nisso, irmão, É a área da educação. Lembram disso? Lembram disso? Amém! Lembram que eu falei com os que hoje, nas universitárias, nas universidades, a maioria dos professores são ateus. E eles passam isso pros jovens universitários. Lembram que eu falei isso? Diga amém. Amém! Pois bem. Alguém aqui, que tá aqui essa noite, pegou esta palavra. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Alguém aqui, nesta noite, pegou aquela palavra. Lá pra pro nome, é... Bum! E ela saiu daquele dia aqui, decidida que ela entraria numa dessas áreas de influência. Pegou vocês? Pegou forte. Muito. Eu fui convidada pra participar do processo seletivo de professores da PUC. Quando foi isso? Quando foi o processo? O processo foi hoje. Foi hoje? Tá frestinho. Então, conta pra eles o que Deus fez pra você. Eu recebi o tema da aula algumas horas antes. Preparei a minha aula por aqui na presença de Deus. A minha banca ia ser hoje às 18 horas. Pedi só pra que Deus acalmasse o meu coração, porque eu tinha certeza que aquele lugar era meu. É, e eu pra você também, eu pra você orar por mim. Orar. O senhor orou pra que Deus me encorajasse. E daí, cheguei na PUC às 17 horas, tomei posse daquele lugar pra minha vida. Às 18 horas, confesso pra vocês que eu tremi as canelas, a hora que me chamaram. Apresentei a minha banca diante de diretores, coordenadores, psicólogos, pedagogos. E ainda no caminho pra cá, recebi a notícia que eu tinha sido afirmada. Senhoras e senhores, apresentei pra vocês a mais nova professora da Pontia da Universidade Católica de Curitiba, a maior universidade do sul do Brasil, Gisele Tchekho. E aí eu pergunto pra você, a fé funciona? Muito. Você atribui isso a quem? A quem? A Deus. Você acha que Deus se moveu? Muito. Então, vamos louvar a Deus por isso? Vamos louvar a Deus? Vamos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor Jesus. Porque hoje o Senhor colocou ela entre pessoas ilustres. E eu creio, Senhor, nos milhares e milhares de alunos da PUC, que vão passar pelas mãos da Gisele, dessas mãos santas e abençoadas, que vão ser influenciadas, que vão ser influenciadas, não por uma atéria, mas por uma mulher de Deus e uma mulher de fé. E essa fé contagie cada mundo que passar da sua classe. E essa fé contagie, Senhor, aqueles meninos que têm sonhos, e que possam, Senhor, atrair-os a Ti. E que a Tua presença seja de magia, Senhor, todos os dias ali naquela universidade, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Rapaziada, ela subiu na Bolsa de Valores. Ficou mais caro lá, hein? Deus abençoe vocês, parabéns, sucesso, influencia nessa área, em nome de Jesus. Pode acertar as perguntas. A gente precisa entender, né, pastor, essas coisas. A gente precisa pegar essas palavras proféticas, irmão. Eu não quero que seja mais uma conferência para você. A prova está aí. Você precisa entender isso, irmão. Isso é o que Deus faz. Deus está trabalhando para que você se torne uma pessoa melhor. Vocês vieram aqui, e eu fiquei assim, olhando para a foto da Sônia, profetizando para você, para a tua casa. Olha, pastora, Bete, olha que coisa mais linda. Lembra o que eu falei para vocês? É luta. Agora eu pergunto para você, onde você quer essa casa? Você já sabe onde que quer? Onde que quer ser? Já colocou isso no teu coração? Aonde você quer morar? Ah, pastor, eu quero que Deus tenha uma casa. Ah, quase em qualquer lugar. Deus vai olhar assim e falou assim, tem que entender. Deus é o Deus de propósito. Eu queria morar aqui, ó, nesse bairro. Eu queria que a igreja fosse aqui, nesse terreno. Olhava essa rua ali, rua lá, rua atrás. e eu fiz esses terrens, aí, irmãos, eu achava coisa mais linda. Eu vinha para a foto da Sônia, eu peguei as 12 pés aqui, eu orava naquelas superfíadas, eu dizia, Deus, eu quero esse lugar, irmãos, eu não sei porquê, eu tenho esse vídeo, eu quero passar um dia desse para você. Eu não tinha condições, a gente não tinha condições, mas a gente tinha Deus, que é o dono do olho da pátria. E hoje, pastor, eu conversei com o profeta Amaro. Quando se conheceram o profeta Amaro, o dono de Amaro, a gente pagava mais de 20 mil reais de prestação do terreno, a igreja recadava há uns 40 mil reais. Metade do que a igreja recadava era a prestação do terreno, e a gente tinha o aluguel para pagar, a gente tinha todas as despesas, todas as igrejas, mas a gente ajuda missões. E a gente, então, estava com o terreno comprado, com o sonho de fazer alguma coisa. Aí veio um maluco do profeta e disse assim, ó, Deus está dizendo para você hoje, mandando dizer para você. Primeira coisa que ele disse, irmãos, ele chegou na minha casa, a sonha está aqui, ó, disse muito. Ele falou e perguntou, cadê a tua caminhoneta preta? Eu falei, sim. Estou sabendo se é a caminhoneta preta. Ele falou assim, é, então tá bom. Você vai ganhar uma caminhoneta preta, zero quilômetros, vai pagar um centavo por ela. Eu falei, esse cara está, ou está conversando comigo, ou esse cara está brincando comigo, ou esse cara é profeta de verdade. Irmãos, sete dias depois, eu ganhei uma caminhoneta preta, zero quilômetros, os caras aconicionaram, um empresário, irmãos, aqui, um amigo meu, deu de presente, falou, pastor, presente para você. Deus mandou te dar, esse negócio. Eu, você quer ir profeta. Aí ele disse assim, eu estou colocando, eu estou precisando de 3 milhões para construir pela igreja, estou colocando hoje uma conta por minha conta, começa a construção, foi ou não foi, Ou não foi, pastor, ele disse, começando a construir, você não compra? Não tinha nada em caixa, nada, mas Deus falou, que tinha 3 milhões que eu ia para gastar. E a gente foi fazendo, 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 sem parar. E a gente está aqui. Então, visualiza, vai lá no bairro, vai lá na rua, olha o número, olha o terreno, olha onde você quer, irmãos, olha. E o menos você esperar, Deus vai colocar isso na sua mão. E aquela promessa do profeta Amaro para você, do Senhor Milton, você sabe que ela está chegando, você sabe disso. Porque Deus pode até demorar, mas Ele não faz. Não, as promessas dEle, não faz. E que você viva essa promessa cada dia da tua vida. sabendo que ela vai chegar, ela tem o teu endereço e o teu CEP. Deus não vai errar o endereço. Quando Ele vem para abençoar, Ele vem com o CEP, com o endereço e o tudo da sua casa e não entrega para você. Esse é a Deus que eu sigo. Quem crê nisso, diga amém. Amém! vai lá no lugar. Vai, tira uma foto, coloca no teu barco, na tua sala, coloca, visualiza, lembra que eu falei do quarto do futuro, lembra, terça-feira, lembra? Diga amém. hoje a pastora Sônia confirma. Quatro do futuro. Irmão José levou o celular dele, irmão. O iPhone é oito dele. E o Caleb ajudou. E os dois filmagens fotografaram a terra. chegaram e mostraram que coisa mais linda é nossa, é nossa, é nós, é nós. Foi. Eu fui lá na terra de Josué e Caleb, eu fui lá, lá em Israel. Não é que a terra é linda, não, sabe? Porque Deus, Ele não é rápido, Ele não fala, Deus quer ficar. Eu quero que você entenda essa palavra, essa prática. Não pensa que alguém que está brincando com a tua fé, não pensa que ninguém está lidiando você quando tem mais o que fazer na vida do que ficar hundindo as pessoas. Eu nem levo o jeito para isso, irmão. Eu não sei nem fazer mágica para ser institucionista. Eu sou um homem de fé, um homem de Deus que fale e as coisas acontecem. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver. Amém?